Feliz Natal E que Deus invade próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Noite Feliz Natal Noite Feliz Natal Noite Feliz Natal Noite Feliz Natal Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lábua Jesus Nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Oh Jesus Noite Feliz Natal 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 Anunciando a chegada de Deus De Jesus, Salvador De Jesus, Salvador Noite infeliz, noite infeliz Ó Jesus, Deus da luz Pão afável é teu coração Que quiseste nascer, nosso irmão Pra nós todos salvar E a nós todos salvar Música Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, a cintilá Flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um bíblio no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas Meninos e meninas De todas as nações Comemando esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu Assiste lá Todas voávamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Vaz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso mar Hoje a noite é Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Vamos lá Criançada Muita alegria Neste Natal Oh, oh, oh Vamos, minha gente Vamos a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Já deu meia-noite Já chegou Natal Já tocou o sino Lá na catedral Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Bate o sino pequenino O sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Quando sentiste dentro de ti Uma chama acesa Quando sentiste a alma em ti A brilhar É Natal em ti Natal em mim Natal em todos Abre a tua mão E vamos cantar E vamos cantar Quando em teu peito Vamos cantar É Natal É Natal É Natal Sempre que alguém quiser É Natal É Natal É Natal Num momento qualquer É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Se houver amor É Natal É Natal Quando em tu Viste luz e cor no olhar É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser É Natal, é Natal, num momento qualquer Oh, vem de nós, sempre que espera por aqui É Natal, é Natal, se houver amor Se houver amor, se houver amor em ti Ando bem, numa noite de transar Ao mundo veio o Criador Que nasceu para nos salvar Com amor, consigo vou caminhar Rascar os céus e descobrir Que estás em todo lugar Porque é Natal, só o Senhor é o Santo Pai Porque é Natal, todo o Senhor é a virar Para ti, em Dezembro Nasci a Jesus Lá no céu, em honra de ti, Senhor Surgiu o brilho divinal Para louvar o teu amor Uma voz Os céus de Jerusalém Se houver amor, se houver amor para dizer Já nasceu o nosso mar Porque é Natal, todos os filhos a ocupar Porque é Natal, tudo o Senhor é a virar Para ti, em Dezembro Nasci a Jesus Porque é Natal, todos os filhos a ocupar Porque é Natal, todos os filhos a ocupar Porque é Natal, tudo o Senhor é a virar Porque é Natal, todos os filhos a ocupar Natal, todos os filhos a ocupar Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blin-dol, 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 bate o sino na matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blin-dol, 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 o papai noel chegou, também trazendo presente para vovó e vovô. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal da noite de luz, 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 Natal da noite de luz A felicidade pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi, mas o meu papai noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chameu A gente ficou feliz apesar Papai noel E se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi, mas o meu papai noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chameu A gente ficou Feliz apesar Papai noel Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel E se você tem E se você tem A felicidade Pra você me dar 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 Veja a luz do Senhor que brilha Bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz desse mundo Nos acorda de um sol no profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim Brilha a morte nos todos e sempre Brilha Jesus Brilha em mim 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 Deus me encheu ao teu trono incrível Mais finito é o intangível Por teu sangue precioso eu ouso entrar Minhas sombras da alma vêm dissipar Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chama ardeu Brilha, amor, mas amados outros povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chama ardeu Contemplando tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia em glória, em glória Mostre sempre a tua história Brilha em mim Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, deixa a chama ardeu Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre Brilha, Jesus, brilha a morte dos povos sempre A Turminha Gostosa Vem ensinar como ter mais saúde para brincar Com vitaminas vamos nos alimentar Inteligentes iremos ficar Pra fortalecer logo ao amanhecer Suco de frutas devemos beber A Turminha Gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A Turminha Gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar No almoço e no jantar Verduras e legumes vocês vão adorar Para o lanche da escola também vamos levar E assim muitas doenças evitar A Turminha Gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A Turminha Gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A Turminha Gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar É todos um bonitário É todos um bonitário Que seja um bonitário Para todos nós Que seja um bonitário Para todos nós Que seja um bonitário Que seja um bonitário Que seja um bonitário Para todos nós Que seja um bonitário Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes Feliz A Turminha Gostosa vem ensinar Tão belas, procurar as suas brindas, tão belas. É todos um bom Natal, é todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Que seja um bom Natal para todos nós. Depois há danças de roda, as crianças dão as mãos, no Natal todos se sentem irmãos. É todos um bom Natal, é todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Se isto fosse verdade para todos os meninos, era bom ouvir os chinos cantar. É todos um bom Natal, é todos um bom Natal, que seja um bom Natal para todos nós. Que seja um bom Natal para todos nós. A noite está a chegar, há estrelas no ar. Só com os chinos lá fora, é hora de ir deitar. A árvore está pronta, cheia de luz a brilhar. O sapatinho pendurado, vai Natal, pode entrar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulo em salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulo em salta sem parar. Dei-me tão bem, deixo a escada a correr. Um saco cheio de prendas, o pai Natal partiu com as redes. É Natal, pulo em salta sem parar. É Natal, pulo em salta sem parar. Há um pouco de carros e muitos livros para ler. Viões e castelos, este Natal foi a valer. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulo em salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulo em salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulo em salta sem parar. É Natal, é Natal, pulo em salta sem parar. Somos as vidas, vidas multicores. Somos os primeiros, somos os amores. Mas que tristeza, em cima da mesa, com emboladas no chão. Mas que tristeza, em cima da mesa, com emboladas no chão. Vimos um pinheiro, com emboladas no chão. Vimos um pinheiro, com emboladas no chão. Como serpentes temos de ficar entrelaçadas a serpentear. Como fazê-lo, sem ter um pinheiro, temos de ficar no chão. Não! Como fazê-lo, sem ter um pinheiro, temos de ficar no chão. Não! Vimos um pinheiro, com emboladas no chão. Pois onde tem a madeira, mais cuidando, faixão, com emboladas no chão. Vimos um pinheiro, com emboladas no chão. Pois onde tem a madeira, mais cuidando, draguadas no chão. Hoje uma estrela que vira sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vêm em pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha nos céus tão refleto de luz Hoje uma estrela que vira sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vêm em pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha nos céus tão refleto de luz Já os resfatos caminham Nos filhos da estrela traçou Em direção ao menino A estrela iluminou A estrela iluminou Iluminou Hoje uma estrela que vira sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vêm em pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha nos céus tão refleto de luz Já os resfatos caminham Nos filhos da estrela traçou A estrela que vira sem cessar Aqui é seu alvo e brilho A estrela iluminou Iluminou Coitados dos corações Que por diversas razões Têm que estar separados E a noite de Natal Não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo O que tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Vem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm E os filhos que têm pais Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver Não deve haver maior dor Passarmos em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E não tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Jovem Pan Não temos tempo a perder A manhã é de atal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer Provas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A manhã é de atal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer O fim é ideal, vamos ter de encontrar Para não enfeitar-nos então Nem pequeno nem grande, tem de ser elegante Para fazermos um figural Provas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A manhã é de atal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer Dintom, dintom, perna-tal Força os cintos pelo morro Dintom, dintom, perna-tal Não me posso atrasar Dintom, 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 dintom Provas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A manhã é de atal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal No ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro santo Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então bom Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem É Natal É Natal É Natal É Natal Ah É Natal É Natal É Natal É Natal Ah É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as bolas de cristal Se me deve segurar, temos o chão e traço Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as bolas de cristal Se me deve segurar, temos o chão e traço Eu não sigo para jogar, para perdermos tudo que vós Deixar bem a experimentar, vou viver em mãos nações Combinamos a liberdade, com beleza a tradição Combinamos a liberdade, com beleza a decisão Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as bolas de cristal Se me deve segurar, temos o chão e traço Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as bolas de cristal Se me deve segurar, temos o chão e traço Se me deve segurar, onde vou ficar então? Uma coisa que é frisar, eu não vou ficar no chão Combinamos a liberdade, com beleza a tradição Combinamos a liberdade, com beleza a decisão Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as bolas de cristal Se me deve segurar, temos o chão e traço Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as bolas de cristal Se me deve segurar, temos o chão e traço Tu és como um farol Que me guiar em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto, em cada olhar És o dom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Nasceu Jesus para nos dizer o que é amar Tu és como um farol Que me guiar em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto, em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Que me guiar em todos os momentos E ochez de Natal Nasceu o amor Como uma flor que é barca o sol Para despertar Nasceu Jesus para nos dizer o que é amar Nasceu Jesus para nos dizer o que é amar Nasceu o amor Com uma flor queimado o sol Pra despertar E nos levantar Nasceu o amor Nasceu Jesus pra nos dizer O que é amar? O que é amar? O que é amar? Tu pensas que a vida vai mudar No Natal No Natal E julgas que nada será igual No Natal No Natal Tens o presépio Junto da chaminé Com Jesus, Maria e José Mas se o teu coração não tem amor O Natal Não tem valor Os sinos tocam e há estrelas de luz No Natal No Natal Estes as portas No Natal No Natal No Natal No Natal Tens os presentes Prontos pra oferecer Prontos pra oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria E a alegria E a alegria só existe Quando olhas em redor E num coração vazio E num coração vazio O Natal não tem valor Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar No Natal 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 Tens os presentes Prontos pra oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O caminho é partilhar 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 Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade! Por um Natal, luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal, luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal, um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal, um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! 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 Um Feliz Natal!